Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Pichal.com.br Eu vou de princesinha, então vou de princesinha também, vou de princesinha, não quero nem saber. Bora lá. Bom, a gente chega de cavalo, chega do lado deste negócio de kingdom, vai quebrar tudo, deixa nada. Olha lá, tudo destruído. E nós temos que reconstruir o nosso reino do zero, defender ele, expandir ele e tudo mais. Tudo funciona com essas peças de moeda de ouro, deixa eu abaixar o som, beleza. E começa com essa fogueira, tem que acender, tem que usar peças de ouro, moedinhas de ouro para contratar, comprar, fazer, tudo certinho. Contratar, toma aí. Vai, trabalha para nós. Tem que segurar. Beleza. Arco e flecha. Deixa eu fazer um arco e flecha aqui. Já fez? Ó, um deles vai pegar o arco e flecha, o outro tem que ir com o martelo para construir. Beleza. Começa bem simples, vai ser uma série diária, vou começar a postar ela às 10 da manhã, então. Acompanhei. Ah, vocês viram? Ó, ali matou já o... Matou o coelhinho, já peguei a moeda. E se você não estiver perto, ele vai juntar e vai te dar as moedas depois. O que é isso aqui? Vou fazer um martelo, não quero. Vai lá, já matou mais um coelhinho. Mata, mata, mata. Ele é meio ruim, não é muito sniper. Bom, vamos para o outro lado defender também, porque tem umas criaturas que vêm de noite para atacar a gente. A gente tem que ter bastante pessoal para defender. Não, bastante defesas para defender a base e deixar o arqueiro... Arqueiro... O que corre aqui é? Eu não sou o arqueiro, o arqueiro azul. Arqueiro verde? Arqueiro verde! Arqueiro verde... Dá dinheiro aí, valeu, valeu. Valeu. É... Defender a nossa base. Por exemplo, aqui ó. Aqui não chegamos ainda. Aqui eu não quero fazer. Por exemplo, se eu construí isso aqui, eu posso aumentar a defesa. Pronto. Ele vai terminar lá, do outro lado e voltar. Por enquanto temos só um construtor, então vai ser meio devagar no começo. Vocês sabem que eu adoro jogos indie, eu adoro jogos assim, pixelizados. São muito legais. Quando o jogo é atrativo, eu gosto mesmo. Bom, ele fez o portão da nossa cidade aqui, vocês estão vendo. E tem essa defesa. Só que precisamos aumentar mais essa defesa, porque esse aqui não vai aguentar muito os bichos lá. Vamos botar mais uma defesa aqui. Vai aqui, né? Eles passam pela primeira defesa. E cada vez que você passar um dia, você ganha uma grana no começo do dia seguinte. Eu joguei uma partida só para saber mais ou menos o que é a mecânica do jogo. Aí, caçou alguma coisa, valeu. Olha lá, esse tom... Olha, pega, pega, pega. Isso, valeu. Só para saber mais ou menos como funcionava. Só que eu perdi minha coroa. Eu saí... A gente não pode sair da base. Você não pode sair da base. Se sair da base e tiver aqueles malucos lá, os monstros que vocês vão ver daqui a pouco, eles vão roubar a sua coroa e GG para você. Acabou a sua... A sua partida. Aí, faz... Ele vai fazer. Ó, rápido, cara, que estão chegando. Rápido, cara. Rápido. Rápido. Boa. Aí, vocês viram? Ó, já aumentou a... A nossa defesa aqui. Ficou boa a nossa defesa. Vamos ver se eu consigo construir aqui... Aumentar a defesa aqui também. Seria uma boa, cara. Corre lá, corre lá. Aqui tem uns monstrinhos, daqui a pouco vão aparecer, galera. Eles pegam um dos nossos funcionários aqui. Funcionários. Nossos cidadãos! É, eles... Opa. Morreu já? Boa, arqueiro. Eles roubam o nosso dinheiro. Eles roubam a... As... Ferramentas do... Do cidadão. Cidadão, isso. Isso também dá aí, ó. O bicho, ó. O bicho vindo! Ele vai quebrar esse negócio. Quebrou. Ó, dia 2 já. Ó, socorro. Socorro, socorro, socorro. Ah, ela roubou. Roubou a ferramenta do nosso bicho. Ó, ganhei o dinheiro aqui. Só que roubaram a ferramenta do maluco. Que custa super caro, velho. Ah, que droga, cara. Bom, bom que não pegaram o nosso caçador. Vem, quanto granada tem aí? O melhor é o caçador, galera. Eu não cheguei muito longe da base pra dizer pra vocês o que que pode acontecer lá mais pra frente. Vou pedir pra cortar essa árvore. E essa árvore. Já que tá de manhã, eu já vou aproveitar isso. Aí. Valeu. Esse aqui é o bicho que morreu, é? Vamos ver o que que esse aqui faz. Vou pedir pra cortar essa árvore também. Tem uns... Umas pessoas aqui que eu não sei o que que tem que fazer com eles. Acho que tem que avançar mais a base pra depois... Eu não, 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 não joguei muito. Joguei uns dois, três dias bem lá no meio da base. Não saí muito pra saber o que que tava acontecendo. Só pra entender a mecanismo. Então vamos aprender juntos. Ó, eu gastei um... Uma moeda de ouro. Pra... Cortar a árvore. E ele acabou me dando duas moedas. Às vezes dá duas, às vezes dá uma. Depende. Dá grana aí, cara. Não sei, valeu. Acho que cortando essa árvore... É... Vai aumentar o nosso campo. Eu não sei, não sei. Porque era pra tá aberto aqui, né? Aqui não tá. Vamos ver. Cortando a árvore aumenta alguma coisa. Será que aumentou aqui? Um, dois, três. Aumentar mais a nossa defesa. Ó, acho que tem que fazer uma ponta. Ó, já o... Já o pessoal já tá... Ó, vou ter que recrutar aqui. Boa! Vem, vem, vem. Aí! Já temos mais pessoas no nosso... Pequeno vilarejo. Eu não tenho dinheiro. Vou buscar dinheiro. Rápido, cara. Que vai ficar de noite já, já, cara. Dá grana aí, cara. Só uma? Nossa, que pobre, velho. Valeu, construtor. Vamos lá, construtor. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá vendo? Já dá pra construir aqui. Mais uma defesa. Isso aqui eu não sei o que que é, sinceramente, galera. Eu vou ver depois o que que é. Eu vou fazer mais um arco. Aqui pro pessoal. Boa. Aí eles vão caçar. E vão ter mais um construtor aqui também. Pronto. Ó, torre de guarda. Olha isso. Agora eu entendi, cara. Olha a torre de guarda, velho. Que loucura. A gente não pode sair muito. Uia, uia. Só vem um monstro. Lola, 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 lola. Eles vão querer roubar a minha coroa. Eu não quero perder a coroa, não. O que que é isso aqui? Fogueira dá pra aumentar, é? Onde que tá indo, maluco? Vai pra construir. Bom, eles estão do outro lado. Então daqui a gente não se preocupa. Aqui desse lado e vai tá de boa. Será que dois conseguem trabalhar os dois juntos? Ó, dia 3. Já podemos pegar a grana aqui. Cadê? Pegamos a grana. Acertei, maluco. Acerta nada, cara. Vou vazar daqui. Cadê a grana? Aí. Isso aqui pra reforçar mais. Vamos colocar a defesa de volta. Beleza. Vamos cortar essas árvores aqui. Não tem mais grana. Vamos ver se os caçadores conseguiram mais alguma coisa. Cara, adoro esse tipo de jogo. Não precisa, não pode imaginar. No dia que... Que eu vi que saiu o jogo. Então, nós tínhamos, falando nisso, ele custa uns 20 reais, mais ou menos. Não tá muito caro, não, galera. Parece um jogo divertido. Cadê os caçadores, hein? Dá pra aumentar a porta da nossa base também? Espera. É, acho que dá. Vou aqui. Não. Dá pra colocar mais uma base de defesa aqui. Vou esperar eles arrumarem aqui e cortarem as árvores. Vou botar mais um real aqui. pra um real. Uma moedinha pra cortar mais uma árvore aqui. Dá dinheiro, maluco. É, tá vendo? Eu perdi um real. Ah, não. Perdi não. O cara que pegou. Valeu. Acho que vai dar pra fazer uma defesa aqui também. Só pra afastar eles durante a noite. Pegando. Não dá pra colocar aqui. Não sei porquê. Ó, chuva, cara. Cadê os caçadores? Eles devem estar ricos de dinheiro agora. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Acampamento. Orra, acampamento. Nossa, velho. Que show. Que show, velho. Agora sim, cara. Quero ver como vai crescer o nosso reino. Precisamos contratar mais pessoas. Ó, isso aqui. Preciso de muito dinheiro. Ah, o cara tá aqui na torre. Por isso que ele não... Não quer nem saber de caçar. Agora não sei se tá de noite ou se tá de dia. Opa, lá vem os monstros. Vai arqueiro verde. Ixi, tem muito monstro. Morreu. Vai matar os corinhos não, cara? Não vai dar dinheiro que a gente tem aqui. Dia 4. Quarto dia. Pegar a grana que tem ali e arrumar a ponte lá. Deve ter quebrado tudo lá na frente, cara. Droga. Boa. Quebraram tudo, velho. Quero arrumar essa ponte aqui ou sei lá o que que é isso. Opa. Vamos ver se a gente acha mais vilarejos aí. Ixi. Será que dá pra contratar esses maluco? Ei, maluco. Não tava pra nós não? Aí, melhor do que ficar aqui na floresta aí sofrendo. Depois de a gente cortar todas essas árvores aí, hein? Meu cavalo cansa, velho. Dá dinheiro aí, maluco. Isso, valeu. Deixa eu fazer um arco. Ué? Ele cansou, velho. Cansou mesmo. Eu não quero nem saber. Não tá mais. Mas é isso aí, galera. É... Gostaria de ter um apoio muito grande de vocês, por favor, nesse jogo. Porque eu tô gostando muito. Eu gosto de jogos assim. É pra trocar um pouco o ambiente. Isso é mais leve. Coisa mais leve. Mais divertida. Não é que mais divertida. Mais leve, né? Menos farming, menos essas coisas aí. Pra trocar um pouco. A série vai ficar fixa. Espero o apoio de vocês mais uma vez. Deixe seu like. Compartilhe no Facebook com seus amigos. Quando você ver a postagem lá no Facebook, compartilhe também. Isso ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri